Olá, agora é o meu canal? Eu sou o Tom Hitz e tamo aqui com o pedido de vocês, os novos talentos do Rap Geek É, conteúdo novo, vocês gostaram muito do primeiro, tá com mais de quantas visualizações? 356 E hoje, galera, a gente vai fazer até um especial aí, tentando achar a nova talento do Rap Geek A nova Felicia Rock, a nova Caroline, a nova Mikasa E, galera, vocês sabem que eu sempre tô atrás de talentos novos E hoje, a gente vai trazer 5 meninas do Rap Geek Que, olha, é de arrepiar, entendeu? Infelizmente, galera, não tem tanta menina no Rap Geek Agora tá aparecendo muito mais, graças a Deus E aqui eu tô, vou mostrar pra vocês 5 talentos novos do Rap Geek É, pessoas que talvez não tenha tantos inscritos Tem, opa Tem uma aqui com mil inscritos Só que ela, claro, que ela precisa melhorar a mixagem, essas coisas E a gente vai reagir aqui E vai achar um novo talento do Rap Geek Esse projeto que eu fiz Vocês pegaram, porra, o Tom tá fazendo uma coisa da hora Eu quero fazer de editores, quero fazer novos talentos aí Tá bom? E vou aqui abrir o vídeo A primeira é a Ju A Ju, a Ju eu conheço Faz o que? Duas, três semanas O canal dela tinha Acho que 600 e poucos inscritos Ela já tá com 703 Ela até fez o Rap do torneio, tá? O torneio já acabou, então eu posso fazer esse react E, cara, a Ju tem um talento enorme Cara, ela precisa melhorar a mixagem Tô até aqui comentando, né? É, tem um MK Passa pro lado Um dos jurados do torneio E, cara A Ju é muito talentosa Muito talentosa Ela é muito incrível Ela tem um sonho E, cara Me desculpa Tive a luz aí meio ruim Mas tudo bem Mas A gente vai reagir aqui E vamos lá Esse Nova talento do Rap Geek Minha habilidade Te lembro, severidade Eu vou matar quem precisa Se for pra minha família ajudar Desculpa, mas você precisa morrer Não adianta se esconder Muito menos correr Se for de dar Eu não me importo Se for humano Eu não me importo Não mexe com quem eu gosto Quem quer morrer Faz o oposto Minha mãe e meu pai Morreram na minha frente Poderia ter destruído minha mente Se eu tivesse desistido Não estaria aqui presente Nasci pra ser uma combatente Quando pensa que eu caí Mano, eu vou rir Não é como pudesse me derrotar Começa a implorar Meu nome e você já sabe Minha lâmina vai te rasgar Você quer me devorar Não tenho medo pra mostrar Titãs, mansos colossais Perto de mim Não sou nada demais Se for titã Eu não me importo Se for humano Eu não me importo Você nunca viu alguém Igual a mim Se eu quiser te dou um golpe E ao fim Não pode me controlar Um passo em falso E seu sangue vai jorrar Do lado errado você está Tenha algo útil pra falar Você quer me devorar Não tenho medo pra mostrar Titãs, mansos colossais Perto de mim Não sou nada demais Quando pensar que eu caí Mano, eu vou rir Não é como se pudesse me derrotar Começa a implorar Meu nome e você já sabe Minha lâmina vai te rasgar Se for titã Eu não me importo Se for humano Eu não me importo Não mexe com quem eu gosto Quem quiser morrer Faz o oposto Se for titã Eu não me importo Se for humano Eu não me importo Você nunca viu alguém Igual a mim Se quiser te dou um golpe E ao fim Yeah Diz isso até aqui Valeu Então galera Dá pra falar Que esse canal Não é bom Tá mentindo Tem muita qualidade A Ju Ainda quero ouvir A gente consegue mudar O nome dela Para Ju Ritz Sei lá Vocês comentem aí Um novo nome Para ela Pensa Ju Ritz Tom Ritz Em breve A gente vai fazer um feat Com ela Aqui no canal Estou muito feliz Porque ela Está crescendo muito E a gente Está ajudando ela Entendeu De um jeito Do outro A gente sempre está ajudando Os outros E a Ju É Incrível O link Do canal dela Vai estar aqui Na descrição Dá uma olhada Lá E dá um like Lá Compartilhe Com os amigos Vamos lá Tentar chegar A mil inscritos Quem sabe E a Ju E a Ju Incrível 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 Tá Falando de Outro talento Do Rap Geek Outra Outra talenta Outra Outra talenta Do Rap Geek Olha o nome Dessa guria Deusa do Feu Deusa do Feu Isso mesmo Deusa do Feu Deusa Do Feu Vocês já viram aqui É Deusa do Feu A menina Que fez o feat Comigo lá Do Rap Descanor Esse vídeo Eu estou gravando Quarta-feira Mas com certeza Vocês já viram Que saiu O feat Quinta-feira Porque esse vídeo Vai sair segunda E A Deusa do Feu É muito querida Muita gente boa Só preciso Do editor Porque Tá Tá editando Naquele Quizmaster Mas em breve A gente vai achar O editor Pra ela E Né Deusa do Feu Tom Hits Mais uma Que fez um Do Tom Tom Hits Eu peguei o Primeiro vídeo Que eu ouvi E vamos lá Oh my god Well fed Well fed Well fed Well fed Well fed Meu Em meio ao vermelho Do meu sangue Kakashi Kakashi você Me matou Sem querer Meus olhos estão a se fechar Minha mente Está parando Meu corpo mole está Meu coração Não ia mais funcionar Beiga e bela Sou reino rara Mas em uma missão Minha vida foi sem fada Uma missão Uma madilha Que me fez Perder a vida Sinto tanta dor É tão agonizante Obto você Precisa seguir adiante Não querem me esquecer De tudo que aconteceu E prometo que Será apenas você e eu Sem ódio e sem dor Apenas amor Sem ódio e sem dor Apenas amor Obto parei de chorar Sei que isso irá te machucar Mas eu não queria que fosse assim Nunca mais Chore por mim Kakashi Eu estou aqui Para te dizer Nada é culpa sua Deixe entender Eu olho por você Aqui no céu E você não merece sofrer Pare de ser Tão cruel Sinto tanta dor É tão agonizante Ouvindo você Precisa seguir adiante Não querem me esquecer De tudo que aconteceu E prometo que No fim será Apenas você e eu Sem ódio e sem dor Apenas amor Não querem me esquecer De tudo que aconteceu Eu e prometo que no fim Será apenas você e eu Sem ódio e sem dor Apenas amor Se você curtiu Então deixa o seu like Que eu vou continuar Postando a minha vibe E se você gostou Para pra comentar Que eu vou continuar Toda quarta Tá a postar É toda quarta Ela posta Então cara Ela Cara Precisa melhorar Ela achar mixagem E achar um editor Quem Quem quiser editar E ir para ela Vou deixar o canal Aqui dela Na descrição Chame ela lá Porque ela tem talento Entendeu Você também que mixa Talvez Pô Ela tem talento Entendeu Alguém precisa Tipo Né Precisa Dão ajuda Entendeu Então É muito bom Ver pessoas Meninas assim Envoluindo Crescendo Ou happy geek Entendeu Tentando melhorar O seu Flow Sua maneira De fazer E E é isso daí Essa foi a deusa Do flow A gente vai pegar Pegar Qual é a Qual é a A gente vai pegar Ó Vamos falar De outra Menina Aqui A Valk Acho que é Valk O nome Que ela falou Na verdade A Valk É a Tuzubaki Ela tinha um canal Acho Era de mil inscritos Eu não lembro mais E é É uma E é uma Mulia que canta Muito Muito Ela teve que fazer Esse canal Novo Porque ela Teve muito Tempo Parada Até a gente Ia fazer uma Entrevista com ela no canal antigo dela acho que em breve a gente vai fazer uma entrevista com ela, com esse canal novo a Tu, eu já falo Tu porque ela é muito amiga minha, é muito querida, só demora muito pra responder os outros e em breve talvez aí ela tá fazendo também um Tom Hitz eu quero muito antes de acabar esse ano, fazer um mês de meninas aqui cantando, não sei se eu vou conseguir, se eu não conseguir eu vou ter tantas anos que vem que o Tom Hitz não vai parar não, não vai parar não e vamos lá, eu vou mostrar aqui o rapzinho da Tu, 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 Zubaki na verdade é como é que é Valky, acho que é Valky não sei, tá falando certo, mas vamos lá remorso incessante um sofrimento tão grande eu estou perdida esse monstro me domina as vozes na minha mente que me guiam para o mal tudo que aos poucos destruiu a minha vida por vezes eu pensei que encontraria paz revidão do toda dor que me fizeram sentir por vezes eu pensei que me sentiria bem mas hoje eu vejo sou minha própria refém você sempre foi a luz na minha escuridão sempre foi a calma para o meu coração mas tudo se foi como um grito ao vento eu nunca quis ser o motivo do seu maior pesadelo hoje eu percebo todas as minhas falhas e o arrependimento que aos poucos me mata um ser tão rejeitado contigo aprendeu a amar mas nada nesse mundo poderia me salvar nunca merecerei que um dia me perdoe pois sou o motivo de todas as suas dores para viver nesse mundo eu não vejo mais porque me desculpa pelas marcas que eu deixei em você minha alma se perde nesse abismo sem fim toda essa dor já tomou conta de mim já é tarde demais pra tanta volta atrás somente a morte poderá me trazer paz minha alma se perde nesse abismo sem fim toda essa dor já tomou conta de mim já é tarde demais pra tanta volta atrás somente a morte poderá me trazer paz enquanto as correntes me mantinham longe você me esqueceu para suprir suas dores se existisse um meio eu teria consertado mas é meu castigo pelo que fiz no passado a felicidade nunca irei alcançar já é tarde demais para tentar mudar mas não tive controle tudo foi premeditado foi como se o futuro já estivesse traçado o sangue que derramei nada pode lavar e pra sempre essa culpa eu irei carregar sobre os meus atos eu não tenho mais poder só você que pode da pior forma me conter minha alma se perde nesse abismo sem fim toda essa dor já tomou conta de mim já é tarde demais pra tentar voltar atrás somente a morte poderá me trazer paz eu te machuquei porque estava ferida nunca me senti feliz em toda minha vida o mais perto disso que eu consegui chegar foi quando ao seu lado eu pude estar só existe um meio de tentar me redimir te darei a minha vida pra que continue aqui aqui tudo se encerra encontrei a minha paz entre as nossas vidas a sua vale bem mais ela é muito boa a tututututuzubai na verdade a Valky e a gente vai ver agora a Tiff galera todos esses canais vão estar lá na descrição Instagram canal Facebook sei lá que eu vou achar delas eu vou deixar aí tá eu vou falar da Tiff Tiff Raps é uma amiga minha muito querida muita gente boa muito fofinha é tive prazer de ter a Luton Ritz né de prazer falar com ela prazer de conversar com ela várias vezes Silvia muito querida em breve tá saindo um rap aqui com ela ela tá gravando tá tá gravando vai sair aqui no canal do Tom Ritz vai sair muito pesado e e vamos lá eu não sei mais o que devo fazer com vocês eu já preparei a mala para o meu fim sou que o homem em meio ao vale do fim tudo isso se foi você não menos me perdeu você nunca me teve mas eu sei que não irei mudar meu passado nem o meu futuro sombrio e frio livros em branco cartas que tinham que ter letras a prontos ou vida de lágrimas acordar sem ter vontade dizem que o passado tem que ficar no passado mas por que trazemos ele para o presente por que todas as dores ficam em nossas mentes venenos de cobras que agem que são borboletas mas continuo a falar que você é o dono da própria toalheia abismo sem fim de um poço que não tem uma luz no fundo dele gritos que não saem das nossas mentes justiça que não se há eu sou a loucura a própria ilusão ao teu olhar cego ao teu ver iludido pelo meu ser incontrolável cego ao teu ver iludido pelo meu ser incontrolável incontrolável eu deveria ser o mocinho e você o vilão rachirama como foi que o ódio acabou com nós dois meu irmão mas infelizmente sou a escuridão em meio a tanta luz a tristeza da tua felicidade o ódio no teu amor a ira do teu sorriso cego ao teu ver iludido pelo meu ser incontrolável cego ao teu ver iludido pelo meu ser incontrolável iludido pelo meu ser incontrolável a gente ver vamos ver assim um mês dois meses lá quanto que ela vai estar ela tá com 224 vamos se inscrever lá galera vamos apoiar todos os canais que eu tô botando aqui apoia e comente lá se inscreva-se tá obrigado e vou falar da última que é a mais famosa de todas aqui mistuzi que oficial tem 1180 inscritos no momento que eu tô gravando ela é muito boa muito boa muito mas muito boa é também o novo talento do rap e vamos lá eu já sei qual é o seu segredo você tem o mangue que é o xaringam ele quer mostrar o poder do clã mas tô ocupada deixa pra amanhã é tanto trabalho que tudo girou parece que aqui tudo mudou por isso que eu digo a firme e pito lembro do início não tinha nada disso hoje só me chamam chamam de prodígio e me compiem seu bicho tão indico dizer como isso é da pouca idade nada ela sabe mas agora quem duvidou pra mim ligo agora falam princesa do flow sem divulgação ninguém pra dar a mão agora os haters só falam ou não lembrando como é só desmereceu agora eu te superei você mereceu agora você diz que a culpa sou eu estou do É o seu segredo, você tem o mangue que é a xaringa Ele que mostrou o poder do clã, mas tô ocupada deixa pra amanhã Dá tanto trabalho que tudo girou, parece que aqui tudo mudou Me vendo conseguindo, vocês pensam que foi fácil, mano, foi do dia pra noite Tive que treinar dobrado, enquanto eles falavam, eu seguia inabalado Evoluindo junto com os inscritos, agora eu sei quem tá comigo Me afastei de vocês amigos, sei que eles querem me ver no abismo Mas, flores indiferentes, só me ditem A vibe caliente, você sabe bem Sempre me falaram que eu não ia ser ninguém, hoje você me liga e pede fit também A venta voando, a trope no topo, e eles duvidando pra não ser pouco Você tem meu nome pra ganhar hype, ganha hype Cresce pisando nos outros, sozinha você cai Nem falo mais, otário demais, não segue ideais Renegado se perde sozinho na própria escuridão que ele traz Eu já sei qual é o seu segredo Você tem meu, mas não quer que eu xaringam Ele quer mostrar o poder do clã, mas tô ocupada, deixa pra amanhã E essa do trabalho que tudo girou, parece que aqui tudo mudou Ninguém acreditou, só quis ser Agora eu tenho muito orgulho de dizer Eu conquistei, vejo muita gente quando você não merece Mas nós também de nada, não viram Um pastor de caminhada, nem uma noite virada Que eu passava acordada, gravando sem parar Até o meu vai faltar, mas a prova é de que não ia parar Até todo mundo me escutar Então galera, olha o talento que essa boninha tem, entendeu? Dá pra falar que é um novo talento do Rappi Gain Sim, dá pra falar, porque ela tem muito talento, entendeu? E eu vou deixar o canal de todo mundo aqui na descrição Quantos inscritos elas tem Porque em breve a gente vai voltar a ver o canal delas aqui E ver como que tá E é só que todas essas gurias que apareceram aqui Eu tenho elas no Whatsapp A gente conversa A gente toca as ideias aí doida Do Tom E obrigado galera Obrigado quem deixou o like naquele vídeo Obrigado a quem se inscreveu A quem compartilhou esse vídeo com alguém Obrigado a vocês E cara, eu quero ver o Rappi Gain no topo E é isso daí Tamo J, Tom Hitz, Tim Taus Se inscreve aí Compartilha esse vídeo Pro seu amigo que nunca foi reconhecido aquilo Rappi Gain Comente aqui Porque eu estarei dando coração e comentando todos vocês Tá bom? E é... Tom Hitz Mais um HIT Yeah Um Tchau 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 Obrigado.